Esse aqui é o Shakers, tá? Eu acho que, se não é o único, é um dos poucos que tem esse formato. Esse aqui é o tamanho G, tá? É uma lagarta, tamanho... isso mesmo, tamanho G, tá? Ele tem aqui uma... é uma... vamos dizer assim, um material, uma lona bem forte, que normalmente o cachorro pega aqui e balança, né, o bicho, e outras partes é mais macio de pelúcia mesmo, tá? Eu acho que ele não tem... ah, tem aqui... também tem, tá? Então é bem bacana.